Boa noite de salvação a todos os presentes É uma alegria poder estar aqui com vocês neste momento Um presente de Deus para nós Não somente para mim, mas para vocês também Porque Deus preparou este tempo precioso para podermos adorar a Ele Amém? Nós vamos neste momento dar início A apresentação dos nossos louvores Eu gostaria que vocês abrissem o seu coração Que cada canção que será cantada aqui Ela tem uma mensagem, um recadinho de Deus para o seu coração Então que nesta noite você esteja aberto para receber O melhor de Deus pessoal Amém? Amém? Amém! 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 Lá na cruz, meu pecado, com minhas dores e aflições, lá na cruz, lá na cruz, na vitória, nova vida, nova história. O sangue derramado, o seu que foi caro, curando a mim, poderes ou palavras, nada se compara ao brito que foi dado, sal consumado. Oh, 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 oh. Filho de Davi Recife de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O vício já foi dado na cruz Filho de Davi Recife de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O vício já foi dado na cruz Minhas dores Minhas dores Minhas frições Lá na cruz Minha vitória 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 Música Filho de Davi Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Filho de Davi Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz 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 Oh, 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 oh Por gentileza, eu gostaria que vocês participassem conosco neste momento Faça assim Se existir alguma corrente ainda O nosso Deus é poderoso pra quebrar essas correntes O nosso Deus é poderoso pra te fazer livre Filho de Davi, eu preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura todas as vidas do meu coração O grito já foi dado na brinca Você é livre! Você é livre!